Fala pessoal, voltamos com a continuação de Jeans Dark A gente parou aqui no último vídeo, vamos dar um segmento No último vídeo tiveram vários diálogos relacionados à história do jogo Eu juro, o Velho Duque pode ter finalmente ficado gaga Uma mulher assim não tem nenhuma reunião de negócios em Dalf Ele enviou uma menina pequena para ser guarda-costas Um garoto pequeno para ser guarda-costas, joga ou sim? Ah, olha, colete as flores, aqui são tão peculiares Colete desate, não colete Pareço uma mulher, eu tenho tranças? Não E deixe seus objetos peculiares em paz antes de pegar algum... Alguma coisa Ei, fale sobre o deserto Zeres, é... Nenhuma alma viva Não é de admirar que eles chamam Zeres de terra perdida Perfeito para uma pessoa assustada se esconder, não? Ouvi dizer que você tem muita sorte, senhora Sela Mas tome cuidado para que sua sorte não acabe aqui Caso contrário, você acabará assim, Zeres país Um peido terrível que está caindo aos pedaços, sei lá Você não tem nenhum amor pela França? O que? Amor? Amor, ela disse, não me faça rir Amor Olha, colete, olha, encontrei esse inseto que me guia no campo de batalha Aposto que eu der fim, ficaria emocionado se pudesse ver Que nome de Deus ele faria com o inseto, o besouro? Pare com essa tolice e vá polir seu arco Prossiga Se esses dois são soldados, não é de admirar que a França esteja perdida O que você disse, diga na minha cara Esqueça, apenas fique quieto, por favor Eu não posso trabalhar nessas condições Ai, colete Que coisa horrível de se dizer Como alguém poderia ter nomeado o cavaleiro um homem como ele? O que é que foi isso? Então, de onde você veio? Salve, Micolete É, fique por aí Me perdoe, não fazia ideia que havia uma mulher na sua companhia Muito menos uma mulher tão alta, da alta estação Apossel, salvador da França Ou assim me disseram Você é inglês, o que você quer? O que você acha? Eu quero aquilo, aquele bracelete do pulso O que você acha? Ataque Ah, tá tudo certo, vamos lá Aqui eu vou colocar quem? a você só esses, então vamos lá não temos tempo para enfrentar isso vamos fazer uma pausa para a fronteira norte não há necessidade de ficar animada moça eu vou te matar em breve o arco longo do Marcel ganha vantagem ele ataca a distância não pode ser rebatido por verdade para ter botado ele coloque obstáculos entre você e seu alvo ali na partinha que tem uma aquela escadaria usar que eles não podem contra-atacar tenha cuidado para deixar o inimigo chegar até você tem esse problema, se chegar nele ferrou bom, vamos eliminar logo esses daqui aqui Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Culpa de nível, vai. Isso. Maravilha. Tchau. Hoje está level 11, você level 9, então vamos atacar com você para equilibrar um pouco. E aí eu mato com você que é mais fraquinho e ele vai focar em você. E aí eu mato com 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 você. 5 de contra-ataque. E aí eu mato com você. E aí eu mato com você. Eu mato com você. E aí 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 eu mato com você. E o cara desistiu! Então agora ficou fácil, o cara desistiu, ainda bem só terminar Só mandar todo mundo pra cá e finalizou, mas se ele ataca a Liane ou o arqueiro ali, já era É só um ataque, então tem que ter cuidado, tem que proteger eles E aí O que é isso? Ótimo Dalfin, Sua Alteza Real Carlos Oh, você me fez perder Richemon, você deve ficar andando por aí Assim ao meu lado? Dalfin, presumo que você tenha ouvido as histórias Ou assim, um passarinho cantando a torte e a direita sobre Deus? O que houve mais? Não, meu Dalfin, considere isso fechar o livro Agora precisamos falar de táticas, seu próximo ataque a Orleans De novo? Você pode falar todas as táticas que você quer? Mas nenhuma vitória virá deles enquanto for apenas o Dalfin Muito bem Eu acho que deixamos a guerra para o comportador Talvez se a pequena virgem Cantar o suficiente O exército de cabras e cabras saltará sobre ela Ah, eu gosto bastante disso Você tem certeza que foi sensato marcar uma audiência com a garota? Uma audiência? Ah, certamente Roberto dos Alcorres Garrington me contou tudo sobre ela Sempre quis zombar de um rostinol Gostaria de ter me consultado, Jorge Não finja que não está implorando Foi você, Dalfin, quem quis um canto para superar o Superar a moça Não é? Eu sei exatamente o caminho, o líder é vestido Antes de ir para a próxima cidade, vamos aqui no shopping Só apertar triângulo Está muito fraca a minha amiguinha ali Bom, vou comprar uma arma para Para a Janice Ela também usa ele Mas não vai dar para comprar para todo mundo não Bom, vou comprar uma armadura para ela Porque ela está muito fraca Um escudinho para ela também Ele eu não vou usar, é muito ruim Pelo menos não por enquanto Comprar mais duas ervinhas Espada dá para comprar mais uma Comprar mais uma espada Dá para vender também Bom, equipar skills Eu já equipei aqui no arqueiro Essas duas skills que eu ganhei na batalha Parece ser bem forte Agora os equipamentos Não aumenta tanta coisa assim Mas já ajuda Escudinho para ela aqui Já dá uma melhorada na evasão e na defesa Acho que o restante está ok O que é que eu posso vender Nem compensa vender isso aqui Tão fraco Vender aquilo ali Vender isso aqui Só fazer um dinheirinho mesmo E o restante está de boa Tá, essa impelha aqui Eu não consigo usar ainda Porque tem que estar nível 11 Meu personagem está nível 10 Tem essa outra aqui também Que eu tenho que ter alguém no machado Eu não tenho ninguém ainda Ah, essa aqui é interessante Mas tem que ter alguém no machado Eu não tenho ninguém Beleza Colina eólica Colina eólica Os ideias devem estar longe o suficiente Uma brava luta Sei lá, luta de ondas Considerando que você estava irremedivelmente superada Eu tiro meu chapéu em sua direção geral Você foi incrível Jeanette Jean, né Achei que estávamos todos perdidos Mas então você começou a lutar E foi como se um anjo Tivesse descido do céu para a terra Para nos salvar Ó, por que você não se deita apenas em Lady Zeeker Mon Anne Vem aqui Ele fala em francês também Esse maluco, né Ei, pare com isso Isso doeu, Colette Já é ali De novo Olava cheio, não sei o que é isso Peguei você agora Por que, por que você está atrás do bracelete Não me pergunte Eu apenas sigo minhas ordens Embora se eu pudesse adicionar um pouco de observação pessoal Matando vocês mais cedo ou mais tarde Me parece uma boa ideia Bom, já está tudo certo aqui E vamos lá E vamos lá E vamos lá Vamos começar aqui pela esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Roger está ficando forte. Será que ele vai ajudar a gente? Tem um bracelete também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seu destino é meu. O que é interessante é que eles também receberam poder de lutar transformados. Procure os herdeiros dos braceletos místicos e estamos juntos. Os braceletos escondem espaço para gemas fontes de poder místico. Conforme você encontra joias diferentes, os braceletos ficam mais poderosos. Você pode ganhar novos poderes de transformação. Hum... Interessante. Colete mais joias e você poderá transformar uma vez por gema. Entendi. 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 Não dá para cá então. Sim, não dá bem. É, fazer o que? Só 18, ele acabou ficando mais fraco Level 11, agora acho que já pode usar uma skill diferente Se eu mover até aqui, eu consigo atacar ele Então vamos lá E vocês, vamos para cá para segurar a Jane Vamos lá 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 Poderia ter usado a skill ali, mas esqueci Vamos lá Para blood, pode ficar�赤 Quem está a sua proteína? Uh, como eu vá? Nossa senhora, quem está vindo ali, aí não vai dar bom não. Vou ter que ir para lá, não tem jeito, a Giana está morrendo. Ah, só 19, ele está de brincadeira. Putz, agora ferrou. Ah, só 20, ele está morrendo. 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 Cara, fiquei uma luta sem jogar com ele, e olha como ele ficou fraco. Ah, só 20, ele está morrendo. Ah, só 20, ele está morrendo. Ah, eu não sei como é que revive ainda. Tem que descobrir. Ah, você está morrendo, não tem nada. Ah, isso é só. Ah, eu vou tomar conta de ataca, vai morrer. Não é possível. Ele fez isso. Ah, eu vou tomar conta de ataca, não precisa. Tchau, tchau. É, aqui eu acho que eu mato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí o outro vai começar atacando na rodada, vai morrer. Vai tomar contra-ataque? Vai tomar contra-ataque? 500 de ouro tá ótimo. 6 de HP é sacanagem. Vamos lá. Se não matar, me ferrei. Matou. Ataque mais 5. É, eu vou matar ele. Como será que faz para reviver ele? Ah, que zumbaria é essa? Ah, que zumbaria é essa? Puts, os que morreram não ganham recompensa. XP. XP. Boa luta, moça. Espere. Até nos vemos novamente. Gilles. Gilles. G... Jane, você está ferida? Não, nada sério. Não, nada sério. Mas... Mas... Gilles. Desculpe por não ter chegado antes. Vamos lá agora. Este bracelete, por que você não disse nada? Diga-me, você trouxe o bracelete aqui ou isso trouxe você? Eu vim por minha própria vontade. Isso é o que eu precisava ouvir. Venha se juntar a minha em Shinon quando estiver pronta. Boa viagem, Jane. Está certo você também, Gilles. Está certo você também, Gilles. Está certo você também, Gilles. Espere o oque. Está certo. Masери, espere a minha eminhar-se. Primeiro. O do de onde está agora. Espere a minha eminhar-se. Um dia. Para não estaria. Espere a minha eminhar-se. Um dia, espere a minha eminhar-se. Ah, agora eu gostei. No level 15 Tá aqui assim, então esse Bullet Eu acho que vou deixar daquele jeito lá, Ice Bullet 36 Bom, vou deixar assim por enquanto Então é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau